Tire o seu sorriso do caminho Que eu quero passar com a minha dor Hoje pra você eu sou o espinho Espinho não machuca a flor Eu só errei quando juntei minha alma a sua O sol não pode viver perto da lua Tire o seu sorriso do caminho Que eu quero passar com a minha dor Hoje pra você eu sou o espinho Espinho não machuca a flor Eu só errei quando juntei minha alma a sua O sol não pode viver perto da lua É no espelho que eu vejo a minha mágoa A minha dor e os meus olhos rasos d'água Eu na sua vida já fui uma flor Hoje sou o espinho em seu amor Tire o seu sorriso do caminho Que eu quero passar com a minha dor Hoje pra você eu sou o espinho Espinho não machuca a flor Eu só errei quando juntei minha alma a sua O sol não pode viver perto da lua 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 O sol não pode viver perto da lua